Novo dia, galera. Vocês estão preparados aí pra jogar Axie Infinity? Tamo aqui com 20 energia. Bora começar a nossa primeira. Vamos ver se a gente vai ter sorte, se a gente vai cair com um time tranquilo. Se os caras que a gente cair contra, vai jogar com o Bumbum. Mas vamos ver, vamos ver. Ó, esse primeiro time aqui é interessante, mas não tem jogada boa pra fazer. Esse cara aqui é bem lento, né? Diferente, time desse cara ali. Tá, já começou de um jeito que eu não gostei. Começou com 6 de energia, mas beleza, vai voltar pro pai. Ok, gastou 1, eu roubei 1 e ele foi a 6. E o pai deu um danozinho nele. Poupou aqui meio estranho, né? Precisa de muita energia pra matar esses dois caras aqui. Já veio, né? 1, 2, 3, 4. Toma. Dano pra caramba. Pô, roubar e ganhar 1 é sacanagem, cara. Essa parada é sacanagem. Já tem 5, velho. Mas que não tem carta. Será que tem carta? Pior que tem, né? Tá, vou começar a dar danozinho nele aqui. Usou 1, ficou 7 de energia. Pô, não vê nenhum nimo, né? Esse cara não tem dano. Só esse cara ali de trás. Tá, ele usou 4. O que que é isso aqui? O robô e... E curou, né? Nossa. Ok. Nossa, que... Esse pai eu mato ele, hein? Esse pai eu mato esse cara aqui, hein? Vamos ver. Não, não mato nada. No! Ah, mato sim, pô. Vai duvidando, pai. 1, 2, 3... Sei lá quanto de energia esse cara tá. Só sei que aqui o pai vai ganhar. Eu pulo essa aqui. Deixa o meu bicho morrer. Nossa senhora. Meu querido, eu não queria ser você, viu? Porque esse combo aqui machuca, meca. Machuca demais. Toma. Toma. Bastante. E toma, meu querido. Primeira partida do dia. Daquele jeitinho. Com o pé direito. Primeira vitória. Vamos pra segunda. Cara, é um dos piores times que pode se enfrentar. Poison. Esse time meu aqui é magro. Magro, magro quanto é time de Poison. Tá roubando a energia desse cara aqui, né? Bom que os axes deles são bem lentos. Até meu bichinho aqui joga na frente. Podia vir a 2 Series. Que football chato pra caramba. Ô, eu fui ver, velho. Os vídeos antigão. Os axes flutuando, cara. Aquilo não fazia sentido nenhum, velho. É, usou tudo. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Será que vai roubar a minha energia? Ai. Usou Pumpkin. Roubou e ganhou. Cara, isso aí é a pior... A maior merda que você faz na vida, irmão. Ai, meu bicho já tá todo cagado aqui atrás, velho. Eu vou passar. Só tem duas cartas. Que se ele morrer, não faz tanta diferença, não. Precisa de muita energia, cara. Quanto esse cara aqui. Porque ele fez isso aqui e ganhou energia pra caralho, velho. Com esse bicho, essa planta sem vergonha. Pô, ainda o cara fazer eu esperar é sacanagem, mano. O cara já me destroça. Vai lá no meio ainda. Vai ferrar com o meu peixe do meio. Dá, ele ganhou mais um de energia. Tem mil. Contei aqui. Cada tem uns mil de energia. Jogar esse nima aqui fora. Não sei se jogou poison, velho. Ah, jogou. Teve que jogar esse poison. Podia dar um crítico, né, cara? Não dou um crítico no jogo, meu irmão. Pô, vai roubar das fatias, velho. Eu não suporto mais esse cara roubar uma energia, velho. Eu não suporto mais, cara. Olha lá, jogou mais poison, velho. Desgraçado esse cara. Morre, seu merda. Putz, quem vai morrer sou eu agora. Acho que a gente já está em uma situação que a gente pode... Só desistir, né? Porque esse Axe, meu, que ele não é nada bom contra a poison. Olha o crítico. 300 de crítico. Bluf. Nada. Ah, vai ser em sincronia, pelo menos, ó. Blu, 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 blu. Põe. Blu. Esse time aqui é muito chato. Principalmente pelo meu time. Então, segunda partida, não deu. Não deu, não tem como. Vamos para a terceira para ver se a gente melhora a situação. A gente está contra o pula. Isso significa que o cara vai ficar pulando para tentar tirar esse combo dele aqui. Beleza. O cara vai ficar passando. Eu vou passar também. Nossa, mas o cara já tem que chegar nessa agressividade, né? Beleza, matou de primeiro round. Mas beleza, beleza. Diz o cara que pula, né? Beleza, meu querido. Ela tem 4 de energia. Tá, estou pensando aqui, velho. Foda que eu estou com muita carta com esse cara aqui, meu. Tá, vou tentar matar esse cara dele ali. Lá vem ele. Com todas as suas energias possíveis. Seria incrível, né? Se ele não me matasse, mas ele me mata. Ele vai puxar 2 cartas. Esse não foi bom, não. Nossa. Ele tem 2 agora. 2 ele não faz praticamente nada. Depende das cartas que eu vou puxar, né? Se eu não jogar agora... Sério, eu risco de me apaixonar. Cara, eu não vou jogar... Não, eu vou jogar as 3, vai. Arriscado esse aqui, né? Mas... Quem não arrisca, não petisca. Ele mesmo vai se matar. Coisa boa. Pena que ele vai me dar um dano antes, né? Nossa. Nossa. Assim eu me mato, ó. Nossa. Nossa. Que cara desgraçado. Ele ainda vai... Ah! É de caiuco da bunda, meu irmão. Não dá, não dá. Terceira partida pro fiasco, véi. A quarta vai dar sorte, eu confio. Tenha fé. Pô, e aquele time é facinho de enfrentar, véi. A foda foi que ele debuiu esse carinha aqui, meu, na primeira... Ah, véi, contrapoisão de novo. Mais foco. Foco que vai dar certo, ó. Já vou começar... Roubando energia e dando um dano nessa planta aqui, massivo. Olha, ó. Boa. Quando começa assim... Hum... Quando começa assim, galera... Já tá escrito o meu nome na vitória, já, véi. Não tem como. É que essa plantinha já foi. Se ela for esperta, ela vai jogar o chuveirinho agora. O chuveirinho vai salvar ela que vai... É... Quando é assim... Tem muito o que fazer, não. Pena que se eu gastei energia, que é à toa, né. Ok. Jogou duas... Sei lá quanta energia ele tem. Acho que ele tem seis. Ok. Não tem nada pra fazer aqui, passa. É assim, galera. Fica pensando, mas não, véi. Não tem nada pra fazer, passa. Deixa eu matar esse cara aqui. Ainda tem esse aqui. Esse aqui é uma parede ainda. Ó. Um, dois, três. Quanto acho que esse cara deve ter, véi. Se der... Ó, ainda não tem muita coisa. Aqui não tô vendo nada direito. Vou passar. Beleza, foi aqui no meio. Um, dois. Aqui tem três, véi. Tá usando carta aqui igual um desgraçado. Tinha seis cartas, ó. Tá acabando essas cartas aí, irmão. Tô de olho, parceiro. Jogue essa aqui, né. Custou zero. Amassa esse cara. E toma aqui. Só pra finalizar. Se ele não me dá um chomp aqui na frente aqui, eu finalizo ele. Vamos ver o que esse cara vai querer jogar. Eu acho que ele tem três de energia. Tá com pouca carta. Esse bicho meu tá sem poison, o que é muito bom. Continua assim. Eu acho que agora ele vai jogar. Vou fazer tipo... Esse bicho tá bem lento. Ele vai tipo... Jogar garish. Ah, ainda tem garish. Tá prestando atenção que sabe também, né. É bom que eu vou usar aqui dois... Hum, vai ser bom isso aqui. Ah, ele vem na frente. Tá, acho que agora zerou. Zerou, ó. Ah, mas esse aí foi ruim demais, véi. Esse aí foi ruim demais, véi. Tentar roubar a energia desse cara aqui. Esse bicho meu morreu. Esse aqui tá meio provável que morreu. Hum, morreu não. Roubamos uma dele. Aí, agora aqui vai dar... Vai dar... A boa. Vamos ver o que esse cara vai tentar fazer. Ele tem quatro, né. Ele pode simplesmente jogar um furbol aqui. Fuder com meus bichinhos. Ah, joga de poison não, galera. Joga isso não, véi. Tem tanta coisa pra jogar. Joga isso não. Pô, meu Nimo, zé. Por que eu joguei o Nimo naquele lugar ali, zé? Meu amigo. Nossa, eu joguei o Nimo primeiro ainda. Ai, ai, ai. Nossa, era incrível, né, véi. Se eu conseguisse dar uma... Matada nesse cara. Esse cara tá sem coisa. Se ele vir aqui, ó. Esse cara aqui sobe muito escudo. Talvez um X1 com bastante energia aqui. Sei não, hein. Vamos ver. E se ele vir aqui na frente, aí eu ganho Speed. Agora o problema é se ele matar aqui atrás, aqui eu choro. Vamos ver o que ele vai jogar. Ver se esse cara é bom mesmo. Se ele pode jogar, tipo, Wing Horn. Direto na vida e dois bagulhinhos. E ele acaba comigo. Ou se ele jogar quatro cartas, né. Oito, oito, oito. Beleza, ele vem na frente. Ah, mas ele jogou o futebol. Não, o futebol é ruim. Ai. Ai. Passa na frente. Ai, eu vou morrer, não vou. Ai, eu vou morrer. Uh, eu morri. Puta merda, cara. Pô, esse futebol é sacanagem. Se ele tivesse qualquer outra carta nessa cabeça, nas costas dele aí. O pai tinha um sonho. Era mais um ataque. Olha, ele ferrava com esse cara. Meu Deus, cara. Só derrota. Ô, Ju, que estressa, véi. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos pra última lá. Ver se a gente consegue buscar a vitória aí. Porque tá difícil hoje. Tá difícil. Um Deus abençoa que essa aqui vai ser muito boa. Vamos lá. A gente tá jogando com o time Try. Beleza. Ele tá com o time de iniciante aqui, ó. Cara, sabe nem o que esse time dele faz. Ou será que sabe. Esse aqui é um Dusk, hein. Tem que lembrar. Lembrar que esse aqui é um Dusk. Ó, ele tem Ryze. Tem Goda. Ele só é chato, véi. Agora esse cara aqui no final. Eu tô subestimando o cara, né. Tô falando que o cara tá com o time de iniciante. Se eu perder pra esse cara, vai ser feio. Vai ser feio se eu perder. Mas beleza. Vamos seguir passando aqui. Esse cara rouba muita energia. Então eu vou ficar passando também. Mas, nossa, véi. Agora se eu ficasse vivo a esse aqui, hein. Nossa, seria incrível, mas... Arriscar demais, né. Será que arriscar demais? Eu vou tentar só essa. Joga duas. Tem cinco. Talvez eu jogue só com a planta. Achando que eu vou atacar ele com tudo. O que vocês acham? Ele vem roubar. Rouba uma só. Pra roubar ele tem que combinar outra carta, né. Talvez ele jogue duas ali. O roube de volta. Vamos ver. Beleza. Foi o que eu pensei. Podia ter jogado isso de roubar. Talvez ele tenha me roubado também, né. Beleza. Um, dois, três, quatro. Agora ele ficou magro. Magríssimo. Cara, eu vou tentar isso aqui. Vou tentar isso ali mesmo. Ele tem três de energia? Três ele me mata aqui? Mata com o Ronin, né. Não tem Ronin, então. Senão você vai estragar minha jogada incrível aqui. Nossa, ele vai estragar minha jogada, velho. Não vai não. Nossa senhora. Foi difícil, hein, velho. Puta merda. Tome ele. É, papai. Tá, agora eu vou dar aquela passadinha na frente. Só o básico. Já mandou dois Nimo. Acho que dois Nimo aí vai fazer falta, hein, meu querido. Dois Nimo. E vai soprar uma, meu. Tranquila. Tranquila. E vai ser matar esse cara aqui. Ó, os dois passaram na frente. Toma, 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 toma. Aí tem quatro só. Então tá mais que safe. Eu posso jogar isso aqui tranquilamente, ó. Agora ele tem seis de energia. Esse cara tem seis. Ele não tem shield, então ele não vai tentar jogar com esse cara aqui. Não é possível que esse cara é corajoso nesse nível. Como ele só tem de estar, mano. Eu vou dar uma baguizada dessa aqui, ó. Porque esse cara aqui não vai entender nada. Não vai entender nada. Aí, beleza. Deu bom demais. Mano, esse cara vai entender nada. O que vai acontecer aqui. Beleza, ó. Já veio pra um danão. Só tem mais quatro agora. Ele tem cinquenta e cinco. Tá, eu vou jogar duas dessa aqui, ó. Ele tem cinquenta e cinco. Eu ainda jogo na frente dele. Mas só pra você entender aqui a situação. Olha o dano. Ah, ele vai tirar só o shield. Ush, duzentos e vinte e cinco. Tome ali. Beleza, ó. Ele tinha... Ele tinha... Ficou com duas cartas na mão. Usou quatro agora. Tem quatro na mão lá de novo. Ok, mas aqui agora, né. Tem muito o que fazer não. Você não reflete esse e já... Nossa, tomou crítico ainda. Aí, ó. Aqui, né, galera. Pelo menos a última aqui fez a boa, né, pra gente. Então, espera que tenha gostado. Hoje não foi um dos melhores dias. Mas acontece, né. Se inscreve no canal aí em busca do nosso dois dólar por dia. Será que a gente consegue dois dolinhas, dez contos por dia pra pagar um pãozinho com salame? Talvez. Vejo vocês no próximo. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Vamos lá.